Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Hoje nós vamos fazer uma receitinha de uma fraldinha. Vou colocar algumas coisas dentro, né? Hoje, pra gente poder assar, tá? Então, você vai pegar uma fraldinha aqui, que tem mais ou menos um quilo e meio, ó, com essa gordurinha aqui, você vai abrir ela. Você pega uma faca e vai abrir no meio, tá? Dessa parte aqui, ó. Abrei pra nós poder temperar bem ela por dentro, ó. Mas não vai separar, tá? Faz uns picotezinho. Nela. Aqui, ó. Essa parte aqui é fina, ó. Você pode até cortar ela, deixar ela aqui dentro, essa parte fina, pra ela poder cozinhar junto aqui, ó. Então, eu lavei a vaca e eu lavei muito bem, porque ela vem com bastante sangue, quando se congela. Então, você lava bem, deixa escorrer bem, pra nós poder temperar, tá? Então, nós vamos temperar ela bem, tá? Vou colocar um temperinho pronto, que eu gosto. Eu gosto daquele tempero pronto de alho e sal, mas o meu acabou pra esse tipo de carne aqui. Coloca um pouquinho de pimenta do reino. Aí, eu vou colocar esse sal rosa. O meu tá acabando já, mas, ó. Tempera bem, porque vai a carne brossa, pra poder pegar bem o sal, tá? Vou colocar uns três dentinhos de alho aqui dentro. Você pode jogar ele mais pra cá, ó. Tá? Você vai colocar, ó, pimentão. Mas, você pode pôr o que você quiser dentro. Você pode pôr, ó, bacon. Fatias de bacon. Tá? Você pode pôr. Você pode pôr, ó, pimentão. Cheiro verde. Você pode colocar, ó. Você gostar, gente. Mas, aí, você... É a critério. Tem pessoas que colocam queijo, coloca... Um punhado de coisa dentro. Mas, aqui, não. Aqui, hoje, eu vou fazer pra vocês essa receitinha, hoje, desse jeito, tá? Que fica maravilhosa, gente. E, aqui, meus amores, nós vamos tentar enrolar ela, ó, de lá pra cá, tá? Ó. De lá pra cá. Vou jogar mais um pauzinho aqui. Assim. O que nós vamos fazer? Amarrar ela bem. E nós vamos deixar essa gordurinha pra cima, tá? Essa gordurinha, você deixa pra cima. Nós vamos deixar. Você vem assim, ó. Passa aqui dentro, ó. Tá vendo? E vai, ó. Amarrando, tá? Segura com o dedo ali, ó. Passa aqui, ó. E vai amarrando, ó. Tá? Ó, pra você ver, ó. Que facilidade que é, gente. Pra você, ó. Amarrar uma carne, ó. Tá vendo? Então, já tá amarradinho. É só você... Ó. Viu? Ó. Tá amarradinho, já. Você só vai prender a ponta aqui. Ó. Ó. Pra você ver. Tem um pedacinho aqui saindo. Você coloca aqui dentro. Agora, eu vou colocar um salzinho por cima. Tá? Enxadinho. Pra nós... Um temperinho por cima. Aí, nós vamos fazer uma forração de batata no fundo. E colocar ela em cima. Sem papel, sem nada, ó. Porque essa gordurinha vai ficar por cima, pra ficar bem douradinho. Pra você assar. Tá? 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 Então, meus amores. Agora, você vai pegar, ó. Eu peguei duas batatas grandes, ó. Cortei com casca e tudo. Lava bem, né? Que depois você vai comer ela assim também. Tá? Lava ela bem, ó. Pra você... Fazer essa cama de... De batata aqui. Tá? Coloca mais no meio. Aí, você vai pegar essa carne. Ver se tá boa de sal embaixo. Vou pôr um pouquinho mais de sal. Aqui. Tá com pouco sal. A batata já vai puxar, ó. E você... Ó. Pôr aqui embaixo, pra ficar armadinha. Então, olha pra você ver, gente. Que coisa linda. Que fico, tá? Você vai jogar o azeite por cima. Agora. E vai levar no forno por uma hora, uma hora e pouco. No forno 180 graus. No meu aqui. Que ela vai cozinhar e ficar molinha, tá vendo? Sem papel, sem nada, gente. Vai ficar tipo de um churrasco mesmo, assim, ó. Maravilhoso. Tá? A hora que tiver pronto, gente. Eu volto mostrar pra vocês essa maravilha aqui. Tá? Meus amores, isso aqui, ó. Já é um prato que serve pra você fazer na ceia de Natal, ano novo. Final do ano já tá aí, né, gente? Então, esse é um prato maravilhoso. É a primeira vez que eu tô fazendo assim. É divinamente bom. Você pode rechear ela com o que você quiser. Tá? Então, meus amores, olha. Uma hora de forno, ó. Pra você ver, tá molinha, ó. Tá vendo? Ó. Se você quiser deixar um pouquinho mais pra ela dourar um pouquinho mais, você deixa a batata. Já tá cozida embaixo, ó. Mas a carne já tá molinha, tá? Então, essa é a nossa receita de hoje, ó. Maravilhosa. Agora, você... Eu vou cortar um pedacinho aqui pra você ver. Só. Só pra você olhar. Olha pra você ver como tá macia, ó. Olha isso, gente, dentro, ó. Como fica. Tá vendo? Gente, olha. Essa carne tem que... Ela tem que ficar assim, gente. Suculenta. Se você fizer ela... Deixar muito tempo, ela vai ficar seca. Tá vendo? Que coisa mais linda que fica. Então, ela vai ficar seca. Então, ó. Pra você ver, ó. Tá desmanchando, ó. Então, meus amores, essa é a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Se Deus quiser, tá? Um beijo no seu coração. Fica com Deus, gente. Receita pra final de ano, qualquer dia. E aí, ó. Tchau. E aí, ó.